Como uma nuvem negra De gafanhotos aterrorizantes Pareciam larvas ardentes escorrendo No rio tantas eram as igaras Que surgiam, que sumiam Como em pesadelos Que surgiam, que sumiam Os gritos ressuscitando o medo Vem dos escombros das grutas Das cachoeiras entranhas No arrebatar das águas testemunhas Vem nas emboscadas da vida Desse caminho perdido Do sonho do inimigo Boa Pássaro que tudo vê Boa Prenuncia o minuto final Quem ousaria contrariar o próprio destino Quem haveria de falar com o pássaro da trocanha Quem saberia a fraqueza do inimigo Se não tivesse na veia É o cinturada? É ele o moradiceiro É ele o curandeiro É ele o moradigueiro O príncipe das águas O burro nas sombras das luas Boa, boa Como uma nuvem negra De capanhotos aterrorizantes Pareciam lavas ardentes escorrendo no rio Tantas eram as cigarras Que surgiam, que sumiam Como em pesadelo Que surgiam, que sumiam Os gritos Ressuscitando o medo Vem Dos escombros das grudas Das cachoeiras estranhas Do arrebatar das águas testemunhas Vem Nas emboscadas da vida Desde caminhos perdidos Do sonho do inimigo Boa Passaram que tudo vê Boa Prenuncia o minuto final Quem usaria contrariar o próprio destino Quem haveria de falar com o pássaro da tocaia Quem saberia a fraqueza do inimigo Se não tivesse nao Se não tivesse nao veio sangue É ele o pássaro da tocaia É ele o curandeiro É ele o curandeiro É ele o bandirreiro O príncipe das águas O mundo nas sombras das luas Boa 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 Como uma nuvem negra De capanhotos aterrorizantes